Não velho! Ah não! Putz! É um choque rei, gente. É porque assim, o Palmeiras me persegue, entendeu? Palmeiras e São Paulo! Palmeiras e São Paulo! Respira... Vai tirar... Palmeiras! Ah, tá de brincadeira, mano! Não, esse bagulho aí tá estranho, mano! Manda o Palmeiras! Hey, como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas! Hoje vamos trazer pra vocês mais uma react aqui no nosso canal no YouTube E hoje vamos trazer mais reacts dos São Paulinhos! Torcedores do São Paulo depois desse sorteio Que vai ter Palmeiras e São Paulo! Um clássico incrível! E hoje nesse react vamos trazer a razão do G, Helena, do Galo Carintiano O Galo Carintiano que é de Corinthians, né? Muito, muito top, né? É um talismã dos torcedores do Palmeiras, um jogaço! Esse sorteio da Copa do Brasil foi incrível! Um dos maiores sorteios que eu já vi em minha vida! São clássicos! São clássicos! Jogaços! Tem chimazos! Pode acontecer tudo! Já sabe, nosso canal é sempre Futebol com muito respeito com todos os times, com todas as torcidas, com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos! Nós sempre muito gratos com vocês pelo seu respeito, pelo seu carinho! Também deixaremos os links dos canais que vamos arranjar agora na descrição deste vídeo Para que vocês possam assistir também, inscrever-se, textar seu like e também comentar tudo o que vocês acharam deste sorteio, né? Exatamente! E se você gosta do vídeo também lembre muito, lembre muito, deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal se você gosta do conteúdo e comentem o que vocês acharam deste sorteio aqui nos comentários Inscreva-se no canal! É grátis! Você pode ajudar muito a gente com isso! Para trazer mais conteúdo como esse, né? É isso, gente! Vamos regir agora mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! São Paulo? São Paulo? E o local também... Também! Torcedor do Palmeiras! Estão mátro do turquinho! Espera aí! Palmeiras e São Paulo! Palmeiras e São Paulo! Tô suando, Gustavo! Respira! Se ele vai falar falar com o Palmeiras! 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 Uuu! Ahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Dois classes, Gustavo! Ei, Pau maga! Se ele vai falar em Palmeiras e Palmeiras! Estou com medo do torcedor do Sao Pao. Não acredito. É o torcedor do Palmeiras Feliz. Estou com medo do Gustavo. Fica a dica. Era o Goiás. Era o verde Goiás. Pensou que era Goiás para o verde. Eu gosto de Jogon. A terceira escolha. Fica na sua. Fica a dica. Carreira boa dos dois, hein? Já era. Caraca, mano. A maluca. Vamos pegar só o Palmeiras e mais um. É. É. Mas é bom. Vários clássicos. Já vai eliminar, entendeu? Já vai eliminando aí. Um eliminando o outro. Primeiro rio aqui. Na verdade, não começou. Vai começar. Mais oitavos. E olha, é um pote único. Então assim, tem Flamengo, tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Cruzeiro. Tem Bahia, tem Corinthians, tem Goiás, tem o Morro. Tudo no mesmo pote. A gente pode pegar o Palmeiras, a gente pode pegar o Flamengo. Eu acho que o São Paulo pega o Cruzeiro. Maior campeão ali da Copa do Brasil. Não sei. É sorteio. Então compite aí. Vamos ver. São Paulo. Nossa, velho. Começou assim já? Foi o terceiro time. Nossa. Eu acho que era Bahia. Não, mentira. Eu acho que era Cruzeiro. Mas sei lá. Nesse momento se passa tudo. Bahia, Flamengo. Mas eu vou fazer Cruzeiro. Nós vamos ver. Fazer o ligado. Meu senhor, me ajuda. Preocupado. Nervosa. Senhor, me ajuda. Não. 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 Ah, não. Putz. Putz. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, nossa, nossa. Ele começou a rir. Eu falei, putz. Ah, não. Esse sorteio deve ser ganache. Faz de novo. Eu disse, não. Mas eu quero pegar o Palmeiras, né? Como champions? É isso. Que isso. Não, não. Palmeiras no primeiro jogo de 3 a 1. Morumbi na final do campeonato paulista. A gente, enfim, perdeu a final de 4 a 0. Mas, putz, mano. É Copa do Brasil, velho. Vocês sabem que São Paulo tem alergia à Copa do Brasil. É riscado. É um alergia muito marro. É ótimo. É ótimo. É ótimo. É um monstro. Sim. Então é isso. Esse é o sorteio gostosinho. Mais ou menos. Eu não esperava São Paulo e Palmeiras, mas se eu jogasse. Então já aproveita, se inscreve no canal. Ative o sininho. Então... Meu Deus. A gente vai ter um choque rei, gente. É porque assim, o Palmeiras me persegue. Entendeu? A gente não... Me persegue. É uma rivalidade bem grande. Só que assim, a gente perdeu. A gente perdeu de 1 a 0 no primeiro jogo do campeonato paulista contra eles. A gente vai para o final e tudo mais. Ganhamos o primeiro jogo de 3 a 1. Gravei o react para vocês lá no Morumbi. É uma coisa mais linda. Então já aproveita. Link na descrição para você acompanhar. E aí, no segundo jogo, o São Paulo resolveu. São Paulo resolveu perder feio do Palmeiras. Horroroso. Tem react no canal. Nossa, gente. Foi horrível. Uma situação péssima. A gente perdeu de 4 a 0. Horrível. Horrível. Para quê? Para quê? Enfim. E a gente também perdeu na Libertadores do ano passado, né? A gente foi eliminado. Exatamente. A gente perdeu feio também, né? Foi 3 a 0. Então assim, loucura, tá? A gente não perdia do Palmeiras na Libertadores. Nunca tinha perdido. A gente perdeu aquele jogo nas quartas, se não me engano. Ou se foi as quartas. Mas a gente perdeu em link aqui no canal. Foi quartas. Então assim, né? Palmeiras não é o atual campeão da Copa do Brasil. Que é o Galo. Só que ganhou do ano passado, né? Galo. Deu do... Na temporada do Grêmio. Eu quero lembrar isso. Foi do Grêmio. Contra a Galo. Tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo no canal pra vocês. Então é isso. Palmeiras, se ligue, hein? Nossa, o time do Rogério de Silva vai macetar vocês. Mentira. Porque a Copa do Jogo de São Paulo tá meio complicadinho, né? Complicadinho, né? Eu fiz todos os jogos do São Paulo até agora. Então aqui, ó. Link na descrição. Esse último jogo contra o Havaí no Campeonato Brasileiro. Foi horroroso, né, Kaleri? Perdeu um pênalti. Tá com traumas todo o torcedor do São Paulo. Com esse jogo do 4 a 0. Kaleri perdeu o gol nunca. É um gol corinchano! Caraca! Eita, olha lá, o São Paulo. Meu filho deu São Paulo em cruzeiro, hein? Vamos ver agora! Manda Palmeiras do São Paulo, velho! Olha eles manca! Calmes do Palmeiras! O que Deus? São tão largo! Fica mesmo que eu tô falando. Lá lá! Vai, filho! Mãos tem pra nós! Mãos tem pra nós! Deu risada, hein? Palmeiras! 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 Sensacional! 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 São Paulo e Palmeiras! Bonitas distâncias! Que idêntil! Jogaços! Idêntil! Vendo o futuro, o Gal! Talismã da Palmeiras! Que nervoso! Que nervoso! Tá melhor que tá libertador isso aqui! Vai Bebeto, fica triste! Caraca! Fica triste Bebeto! Ixi, trincolore! Mais um torcedor do sapão! Trincolore! Esse sabão do Bebeto, eu vou falar, hein Bebeto! Tá aqui na mãozinha, eu vou te dizer! Tá muito feliz, né? Até agora! Vamos ver! Suspencil! Suspencil! Ah! Não! Tá estranho, mano! Tá estranho! Como assim, rapaz? Tanta coisa! Como assim? Como assim? É! Como que os palmeireiros saírem, vai ter outro gol pronto! Não vale tanto pra se raiva mais, né? Tá na hora da gente isolar um pouquinho, né? Palmeiras! Ficou pistola, cara! Ficou pistola, cara! Ficou pistola! 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 Belezaquieff! Ficou Nicola! �Dez! Falou o Gal, tanto respeito ao Palmeiras, todos, todos com muito respeito, ninguém queria topar Palmeiras, ninguém, ninguém, o cara que fala que o Palmeiras está bom nas oitavas, não sabe nada do futebol, ninguém quer o Palmeiras nas oitavas de final, temos que fazer isso, o monstro, é um monstro cara, dois países campeão da liberta, campeão da liberta, tricampeão da Libertadores, na história, um chimaço agora, complicado, as reações dos torcedores do São Paulo falham tudo com as caras, exatamente, e se você gostou do vídeo, lembre muito de deixar seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal, é muito importante para trazer para vocês mais reacts, como isso, né, É isso gente, comentem o que vocês acharam destas reacts aqui nos seus comentários, sem nada mais agradecer, muito obrigado sempre pelo apoio, pelo respeito, pelo carinho nos vídeos, vocês são incríveis E também inscreva-se em seus canais, não? Incríveis, sensacionais as reacts, os créditos aqui na descrição do nosso vídeo, de seus canais, tem que deixar seu like, tem que inscrever-se em seus canais, sem nada mais, De ser sempre fútbol com respeito, fui, até o próximo vídeo, obrigado, tamo junto